Música Meu nome é Efts, sou militante do movimento Hip Hop do Maranhão Quilombo Urbano e militante também do membro do Quilombo Brasil, que é a nossa nacional de hip hop e a gente tem muito orgulho de estar fazendo parte dessa comemoração de 10 anos de Conlutas porque bem diferente das outras organizações, das outras centrais a Conlutas é o espaço que agrega, além de sindicatos, agrega também o movimento juvenil o movimento de negros, luta contra a opressão de maneira geral é importante para a classe trabalhadora porque a Conlutas compreendeu a importância de unidade da classe trabalhadora, que ela é muito diversa então nesse momento que a gente está vivendo de muito ataque e de muita resistência também eu acho que a Conlutas é um ganho histórico da classe trabalhadora é um ganho histórico dos povos oprimidos então Conlutas está de parabéns e portanto está de parabéns a classe trabalhadora aos negros, às mulheres LGBTs desse país Parabéns Conlutas então você vai pensar que hoje esses anos que você viu que estão começando de muito bem, então vocês estão trabalhando, eles vão ter vários escolas e agora nós já estamos aumentando